Que divertida a tarde fica quando começa o Arte Brasil. Ah, quem curte arte e artesanato? Claro, não fica sem Arte Brasil e que bom que você já reservou esse horário. Três horas da tarde é hora de aprender a fazer arte e artesanato. E hoje aqui nós temos uma técnica de costura muito legal. Você vai aprender a fazer um short, pensando aí já na próxima estação. Primavera, verão tá chegando, gente. Tem que começar a fazer antes as peças. E este short, dá uma olhada. Lindo, veste muito bem. Então, esta é uma proposta que a Elisa Dantas trouxe hoje para nós. E nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá certo? Daqui a pouquinho aqui no Arte Brasil. E eu quero começar mostrando o trabalho da Márcia Caires, que fez assim. Falou assim, ah Rita, eu quero trazer uma proposta bem divertida. Eu quero fazer com que a criança se divirta com a peça. E aí ela falou, olha, tem movimento, a orelhinha movimenta, né? A borboletinha movimenta. Olha, olha que lindinho. Então, é pra ficar aí uma camiseta divertida. Essa é a camiseta cachorrinho, que a nossa querida Márcia Caires traz pra nós hoje aqui. Minha querida, um beijo gostoso. Eu me diverti, eu achei linda a história do cachorrinho. A orelhinha. É uma grafinha, né? A orelhinha. Então, conforme a criança for andando, vai mexendo assim a orelhinha. Ela mesmo se diverte, né? Ela pode mexer na orelhinha do cachorro, que gostoso. E como sempre que eu falo, é muito fácil fazer. Qualquer pessoa vai fazer. Até aquelas pessoas que não mexem com o artesanato ainda, né? Ainda, né? Ah, vai ter vontade de ir lá e fazer. Eu tô usando aqui, Rita, é o Decore Fix, né? Que é esse termocolante. Então, isso facilita. Ele que facilita fazer esse trabalho. Não tem que casear, então o trabalho não sai grosso, né? Ele é bem macio. Então, como ele não tem lado certo, qualquer lado você coloca em cima do risco. Esse risco vai ficar no site, tá? Então, vocês vão ter ele. E eu vim aqui, copiei ele. É só colocar em cima e com uma caneta comum você vai e risca. Vamos supor aqui, eu vou copiar o rabinho, olha. Qualquer caneta você vai e copia. E aceita bem a tinta da caneta. Isso. Então, aqui, só nesse pedacinho aqui do termocolante, dá pra vocês verem. Já saiu esse trabalho. Toda a camiseta. Eu usei só um pouquinho do termocolante. Então, depois de copiado todas as pecinhas que compõem esse desenho, eu recorto aqui. Eu vou tirar o cachorrinho, olha. Sempre você recorta deixando um espacinho a mais. Esse espacinho, ele serve pra selar o tecido depois e na hora de lavar ele não desfia. Então, é muito legal você fazer. Outra coisa, Rita, é que esses pedacinhos que sobram, por exemplo, aqui, olha. Eu vou cortar aqui. Esses pedacinhos pequenos que sobram, a gente guarda tudo dentro de uma caixinha, tá? E deixa acumulando esses pedacinhos lá. Aí, quando acabar meu termocolante, antes de riscar, que nem aqui, eu risquei direto no termocolante. Aí, acabou o termocolante e sobrou esses pedacinhos. Eu vou riscar direto no avesso do tecido. O desenho que eu quiser, né? Aí, você coloca todos esses pedacinhos em cima. Aproveita tudo, porque ele derrete, ele vira um só. Então, quer dizer que a gente não joga nada fora. Olha, peguei aqui. Deixa eu pegar o tecido correspondente da cor. É por isso que a gente desenha ele todo separadinho, pra que, olha, pra que na hora você coloque a cada desenho com a cor correspondente. Então, no avesso do tecido, eu vou colocar lá o cachorrinho. Aí, se eu encostar o ferro aqui, gruda tudo no termocolante. Vou fazer uma pergunta. Pode. No caso, por exemplo, tá nesta posição. Se eu quiser o cachorrinho invertido, virado ao contrário, por exemplo. Se eu fizer isso, não altere em nada? Não altere em nada. Eu posso, sem problema? Sem problema nenhum. Porque, inclusive, dá pra ver o risco que você fez. Sim. Tanto faz o lado, isso. Até pra quem gosta de escrever o nome, às vezes eu vou lá com o termocolante direto e vou copiando o nome na posição certinho. Vou escrever, por exemplo, Márcia, né? Vou lá, M, A, né? Tudo certinho. Aí, na hora de colocar aqui, eu viro ao contrário. Aí, as letras saem tudo certinho. Então, não precisa eu ir lá e copiar as letras de trás pra frente. Já eu exerço, né? Eu copio certinho e viro. Então, não tem problema nenhum, não. Você escolhe o lado que você quer pôr nessa hora. Tá? Então, eu venho aqui... Ah, deixa eu falar só uma outra coisa. Completando o que você falou, Rita. Tem também, quando você quer fazer... Vamos imaginar uma galinha. Então, eu vou fazer uma galinha amarela e a asinha daquela galinha vai ser marrom. Se na hora que eu for colocar no tecido, eu colocar de qualquer lado, vai correr o risco da galinha ser virada pra cá e a asinha ser virada pro outro lado, na hora da montagem. Então, nesse caso, como eu tenho que fazer montagem, eu pego e olho o risco da caneta. Ou eu coloco todas as pecinhas viradas pra baixo, com o risco virado pra baixo, ou todas viradas pra cima. Pra sair na mesma posição. Isso, isso é importante, porque até eu já errei com isso. Então, a gente, às vezes, fazendo, não se atenta pra esse detalhe. Bom, vou colocar aqui. Então, venho com o papel em cima, que acompanha o decore fixe, e passo o ferro lá bem quente em cima. Ele é resistente à lavagem, tá? Posso pôr na máquina de lavar, que ele não vai sair. Você passa o ferro aqui. Guarda esse papel também, porque esse papel dura muito. Quando acabar meu termocolante, você vai comprar de novo. Não precisa comprar com papel, não, porque esse papel você já vai ter. Compra só o refil, sai mais barato, né? Feito isso, eu venho aqui recortando tudo. Então, eu vou fazer isso com todas as pecinhas, tá? Eu já trouxe até toda recortada. Aí, Rita, tem pessoas que falam assim, Ah, mas eu gosto de casear o seu. Não precisa, esse termocolante não precisa casear e eu gosto. Não tem problema, pode casear sim, que a agulha não vai ficar grudando. Eu posso, tanto na mão quanto na máquina, não tem problema nenhum. Até uma dica que eu costumo dar, Rita, é assim, eu posso estar aqui caseando com ele separado e eu colar ele já caseado. Vai ficar o meu caseado e o avesso vai ficar perfeito, principalmente em camiseta, que às vezes fica pinicando a parte de dentro da linha, né? Pode incomodar, principalmente para a criança. Para a criança, então caseia antes e cola caseado. Ah, uma outra dica legal, né? Outra dica. Bom, feito isso, então com todas as partes, eu vou fazer a montagem. Eu vou deixar para explicar a orelhinha e o rabinho e as borboletinhas depois na hora de colar, tá? Mas você vai explicar daqui a pouquinho porque você disse que quer que as pessoas façam artesanato, não quer? Com certeza. Eu também quero. E para você fazer um artesanato como o da Márcia Caires, você precisa desse kit da vitrine do artesanato. Olha só, vem as canetinhas. Essas canetinhas são um sucesso. São canetinhas de ponta dupla com 24 cores. Ainda tem a branca e a lave e apague. A branca é para você trabalhar em tecidos mais escuros. E vem a canetinha do lave e apague, que simplesmente você faz o seu risco. Olha, a branca, que eu falei agora há pouco, e a lave e apague, que está do ladinho. Que você faz o risco e quando você lavar a peça, o traço vai sumir. Esse kit tem esse estojo, então, com 26 cores de canetinha de ponta dupla, sendo uma fina para detalhes, e também a outra ponta grossa para você fazer outros trabalhos, inclusive passar o pincel, fazer sombreado. Dá para fazer muitas coisas. E detalhe, não sai se você lavar. É uma canetinha de excelentíssima qualidade. Claro, com a qualidade também da vitrine do artesanato. E nesse kit vem, é claro, o DVD com a Márcia Caires, ensinando você aí a usar essas canetinhas, gente. Não borra o trabalho, não sai na água, faz um trabalho maravilhoso. E você ainda vai receber o curso de DVD e a apostila. Na apostila tem dicas e ideias para você fazer lindas pinturas com as canetinhas. Está certo? É claro. E na apostila também tem os riscos para você fazer os riscos e usar as canetinhas. Gente, esse kit está imperdível. Ligue para 0800-380-2000-3382-2000 para você que é da Grande São Paulo ou na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br E assim, olha, você vai comprar esse kit, vai receber as canetinhas e aí sim você vai ver quantos trabalhos dá para você fazer e com qualidade. Peça na vitrine do artesanato, tanto pelo telefone quanto pela loja virtual, ok? E aqui com a Márcia Caires, nós vamos continuar o nosso trabalho mais depois do intervalo, ok? A gente volta já. Hoje no Arte Brasil, nós estamos aprendendo a fazer com a Márcia Caires uma camisetinha muito charmosa, uma camiseta que tem, olha, movimento. É para a criança se divertir, brincar também com a camiseta, não é só para vestir, para ela se divertir também. Agora, todos os produtos que estão sendo usados na produção desta peça são produtos de qualidade. E a Decorarte traz para você a possibilidade de você usar produtos de qualidade, como estas canetinhas, por exemplo, que são as canetinhas de ponta dupla com 24 cores e ainda vem a branca para você trabalhar em tecidos escuros e também a lave e a pague, que é ideal para marcar os tecidos que a marquinha sai depois de lavar, ok? Gente, todas as canetinhas oferecem muita resistência na lavagem, não desbotam, elas fazem um trabalho maravilhoso. Agora, para fazer a aplicação, você tem que usar aí o termocolante Decorifix. Esse é o definitivo que dispensa o caseado, sendo resistente também à lavagem, agora com uma embalagem de um metro e o único que é vendido com o papel refilou, com o papel siliconado, que é um papel protetor, reutilizável, de uma forma até sustentável, colaborar com a natureza. E é claro, Decorarte tem sacolas ecológicas, panos de copa lisos ou até mesmo já arriscados, tem colas para tecidos e artesanatos em geral, que são as colas de core e core e ainda os cadernos de riscos, que a artesã Márcia Caires criou com diversos riscos em tamanhos variados para você se divertir e fazer aí muitos trabalhos e claro, cada um mais lindo que o outro. Então é impossível não fazer artesanato com produtos da Decorarte Aplix, tá certo? Se você é na cidade, aí onde você mora, não encontrou no armarinho, não encontrou no bazar, não encontrou na loja de artesanato, os produtos Decorarte, chega lá para o proprietário da loja e fala assim, oxe, você não tem produtos Decorarte? Aí passa o telefone para ele, olha, 0 operadora 11, 29519199, 29519199, 11 é o DDD, e passa o site, tanto para você quanto ele visitarem, decorarteapliques.com.br, decorarteapliques.com.br, e aí você vai ter na sua cidade, pertinho de você, a qualidade Decorarte Apliques. Rita, eu virei aqui, olha, para ficar até mais fácil para mostrar, né? Aqui nesse caso, a gente vai só montando, ele passando ferro bem de levinho, primeiro sempre eu passo ferro de levinho, porque se eu precisar desmanchar, sair o torto, alguma coisa, dessa maneira eu consigo, depois de colado, não. Aí, deixa eu mostrar como eu fiz a orelhinha, porque a orelhinha, o rabinho também, as borboletas, eu fiz ele dupla face, olha, o tecido dupla face, dos dois lados iguaizinhos, né? Então, para isso, eu peguei um tecido maior, onde vai caber, na metade do tecido, vai caber o desenho que eu quero, que seria as duas orelhinhas e o rabinho, coloco o termocolante no meio e viro, fica que nem um pastelzinho, olha. Aí, eu vou passar o ferro dos dois lados do tecido, para que o termocolante derreta e una os dois tecidos, né? Então, dessa maneira, ele fica dupla face. Eu fiz assim também com as borboletas. Então, olha, o tecido dos dois lados iguais, aí, eu venho e recorto as pecinhas. A borboleta, eu fiz assim, desenhando só meia borboleta, porque depois, você vira ele aqui e recorta o pano dobrado, que vai sair a borboleta inteira, tá? Então, dessa maneira, faz-se as duas. Aí, agora, para colocar a orelhinha, aqui tem o termocolante, aqui não, né? Então, o que eu vou fazer? Para fixar ela aqui embaixo, eu volto lá com o meu termocolante. Eu pego aquele retalhinho que sobrou. Eu também, pode ser dele aqui, olha. Vou pegar aqui só uma tirinha para facilitar, mas você pode pegar, sim, os retalhinhos. Eu corto aqui no meio, olha o tamanhinho só que é. Vou usar esse daqui para o rabinho, olha. Deixa eu modelar ele aqui, olha. Isso. Coloco aqui, olha, para ficar embaixo da orelhinha, porque na parte de cima vai colar, porque o cachorrinho tem cola, né? O parte de baixo aqui, não. Então, olha, você posiciona aqui, aqui e o rabinho a mesma coisa e vai lá e passa o ferro de novo. Isso. Aí, sim, eu vou deixar 15 segundos de cada lado, com o ferro parado, 15 segundos aqui, 15 segundos no avesso do tecido. Isso é muito importante. Viro a orelhinha assim, passo o ferro, vou deixar até segurando um pouquinho, olha. O ferro, para ele ficar, a orelhinha ficar bem dobradinha. As borboletinhas, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei um pedacinho do termocolante, coloquei embaixo do corpinho e pus o ferro em cima. Então, vai colar só o meinho do corpinho delas. A asinha vai ficar aberta, tá? Eu queria correr um pouquinho para mostrar a pintura, né? Do cachorrinho. A canetinha, ela tem duas pontas, a fininha e a grossa. Eu vou pegar a fina e vou fazer o desenho dela. Dele aqui, olha. Como eu tinha riscado no termocolante... Eu ia comentar isso agora. Eu ia falar assim, gente, dá para ver. Dá para ver o risco, né? Eu já risquei, então, olha. Dá para ver a sombra do risco de baixo, né? Que ficou debaixo do tecido. Então, é facinho vir, ó. Que você riscou no termocolante. No termocolante. Então, para quem não sabe pintar, ó, nem precisa saber. É só vir lá, ó. A canetinha não borra, Rita, olha. Então, eu preencho direitinho aqui, olha. Ó, fica a ponta grossa. Eu preencho espaços maiores. Muito legal. Não dá trabalho nenhum. Olha a facilidade, gente. Já está pronto. Deixa eu adiantar rapidinho aqui, que o meu tempo está acabando. Então, você faz todo o contorno no seu cachorrinho. Depois, você vem fazendo assim, olha. Com o pincel. Ponta grossa. Você suja o pincel ali. Tudo que está por baixo, você faz um sombreado. Olha, aqui de baixo. Então, aí você vai dar vida ao trabalho, né? Volume, né? Então, faça dessa maneirinha. E eu estou correndo aqui, ó. Porque tem que colocar aqui, ó. Ele aqui. O colar. Coleirinha. Eu ia falar colarzinha. Coleirinha. Desde quando o cachorro usa colar. E eu queria mostrar como faz a nuvem. Olha que a reguinha também é novidade da Decorarte, viu? Essas reguinhas de três tamanhos de nuvem. Coloco aqui a canetinha, olha. Ponta grossa da canetinha. Vou usar duas cores. Você segura. Ou prende com uma fita crepe. Suja o pincel. E vai formando a sua nuvem assim, ó. Aí, bem suavezinha. Eu vou tirar. Vocês vão ver, ó. Com duas cores aqui. Você tira assim. Vai ficando toda a marquinha das nuvenzinhas. É novidade isso? Olha aí. Que delícia. E o efeito é que é legal, né? Então, aí você vai criando. Porque fazer nuvem também não é fácil, não. Ah, é facilzinho. Mas não é, não. Não é, não. E olha, ela está usando a canetinha. Você está vendo a canetinha que ela está usando? É uma canetinha que facilita a vida do artesão. Por quê? Porque com essa canetinha, tanto com a ponta grossa como a ponta fina, você consegue para fazer detalhes delicados ou para fazer o sombreado. Você pode fazer uma pintura inteirinha só com canetinha. Você não tem habilidade com pincel? Mas vai ter com as canetinhas deste kit que a vitrine do artesanato preparou para você. Esse estojo que você está vendo aí, ele contém 26 cores de canetinha. 24 são coloridas. E ainda tem a branca, que é para tecidos escuros, para você fazer detalhes. E também a lave e apague. Você pode riscar qualquer tecido. Lavou, simplesmente aquele traço que você fez vai ser apagado. E olha, tem detalhe. Nessas canetinhas, você viu, tem a ponta fina e a ponta grossa, para você fazer detalhes mais delicados ou sombreados, ou até mesmo uma pintura inteira preenchendo todo o espaço do desenho. Gente, não borra o trabalho. Você lava, não mancha, ok? E você vai receber nesse kit, além das canetinhas, um curso com Marcia Caires em DVD e ainda uma apostila, tá certo? Tá aí, o DVD e a apostila com dicas e ideias para você fazer lindas pinturas usando as canetinhas. Além de que, na apostila vem os riscos. Muito charmosos para você pintar. Então, ligue agora, 0800 380 2000, 3382 2000, para quem é da Grande São Paulo e a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Marcia, valeu, minha querida. Um beijo grande. Ficou lindo e charmoso esse seu cãozinho. E nós vamos para o intervalo e voltamos para aprender a fazer um short lindo e charmoso. Mas veja já. Música